Eu acho que o papel do jovem na política não é um papel exclusivo de hoje não, o jovem sempre terá, como já teve em outros momentos e continua tendo, o papel de ser o indutor das transformações. O jovem até pela inquietude, até pela necessidade mesmo de construir a sua vida, de construir o seu caminhar, precisa brigar pela transformação. Então esse papel sempre será do jovem. O que eu vejo no momento atual é a necessidade do jovem participar mais diretamente. O que acontece é que muitas vezes o jovem fala, mas eu vou para a política, será que eu vou ter chance, será que eu vou ter oportunidade. E acaba, exatamente, uma auto-censura, acaba que o próprio jovem não vem buscar o espaço. E isso favorece quem está no meio político, como acontece em outros casos. Como facilita, por exemplo, o filho do médico que vira médico acaba tendo um pouco mais de facilidade na carreira. O filho do ator que vira ator acaba tendo mais espaço. Militei na política estudantil, na política partidária, mesmo fui presidente da juventude do PMDB, antes de ser deputado, e resolvi ser candidato aos 22 anos, pela primeira vez. Acabei vencendo as eleições. Tinha uma resistência, meu pai no início não queria muito que eu fosse candidato. Eu já militava, é uma história até curiosa, que antes disso, ainda como garoto, eu simpatizava com o PMDB, fazia as campanhas com o PMDB mesmo, quando meu pai se elegeu o primeiro mandato, os dois primeiros mandatos dele de deputado foram pelo PDT, o partido, e ele disputou a eleição também, que não venceu pelo PSB. Mas eu sempre militei para o PMDB, mesmo na época em que ele fazia parte do PDT. Eu acho que a nossa geração, a geração maior, tem uma outra visão da política, uma outra mentalidade, uma outra forma de fazer política, uma forma mais aberta, mais participativa, mais interativa com a população, então eu creio que a tendência é que aumente ainda mais. Eu espero que aumente o número de jovens na política.